Acho que a gente pode fazer muito agrofloresta, dar muito abraço, cultivar muita comida boa e viver nesse fluxo contrário da agricultura convencional. Acho que é isso. Acho que o argumento das pessoas é que o agronegócio e a monocultura é que acaba com a fome do mundo. E eu acho que é justamente ao contrário, a agricologia que vem aí e que alimenta a gente. Pensando no que é agricultura, eu acho que a agricultura de 2017 é contra tudo isso que representa a agricultura. Ela é uma agricultura baseada em morte, em agrotóxicos, em coisas sintéticas que a gente nem sabe de onde vem, nem sabe como é produzido e nem sabe o que vai causar isso de verdade. Hoje em dia, produção com menos agrotóxicos, com uma produção diversificada, isso é a agroecologia que é muito importante. Eu acho que a natureza ensina a gente a cooperar. Se a gente for observar ela de verdade, ela é uma máquina perfeita. Aprendi que Deus existe e se ele existe, ele existe nessa forma. Eu acho que... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma